A CIDADE NO BRASIL Quando ninguém está a ver É sonho, é fantasia e devaneio Mas é também lógica, repetição e medo É o percurso de terra abatida Mas é também espaço vazio entre as copas das árvores São caminhos que se cruzam Mas que não se veem A realidade é o que acontece Num instante entra um momento em que te sentas à mesa E é o fim da tua vida A CIDADE NO BRASIL Abertura